Pra você Vamos lá Não dá ver falar sobre o vídeo de mamãe tá só amamentando, né? Então vamos lá, gente Vou falar uma coisa que aconteceu comigo que foi, tipo, bem sofrido, bem difícil mesmo Mas que eu consegui resolver E eu quis compartilhar porque pode ser que muitas mãezinhas passem por isso também E o meu vídeo possa ajudar vocês, né? Então, vamos lá Pra quem não sabe, a gente tá morando na casa nova Tá aí no canal, troco, mudei de casa, mudei de cidade Mas antes disso, a gente comeu bastante carne de macaco, né? É uma gênia Porque eu fiquei sozinha, morando sozinha com a Mariana, literalmente Então eu tinha que resolver tudo sozinha, tava assim, uma loucura total Tava difícil? Tava Pode ficar pior? Ficou pior A Mariana e eu ficamos doentes, gente Mas a gente pegou a pior gripe possível Eu, tipo, levei a Mariana três vezes no médico Chiava, chiava, chiava E eu ruim, ruim, ruim Eu tenho que cuidar da Mariana e cuidar de mim ao mesmo tempo E não dando conta de nada, sabe? Tava ficando louca Nesse meio tempo, comecei a tomar uns remédios Mas não começou a fazer efeito Aí o médico prescreveu o antibiótico Eu tava muito ruim, gente Eu tava péssima mesmo Sabe quando você fica módulo? Porque o maior que você consegue levantar Ele tem que levantar pra cuidar do neném Foi o que aconteceu comigo E eu tava sozinha Então ele receitou antibiótico E eu não sei, gente Tô citando os antibióticos Remédios de gripe que eu tomei Não sei se foi isso que ocasionou Ou se foi o estresse, gente Porque eu fiquei tão estressada Eu só chorava, sabe? Eu chorava, chorava, chorava Eu ligava pro meu médico chorando Eu ficava, assim, super Foi super difícil Gente, eu gravei um vlog O nome do vlog é Ficamos Doente E lá eu chorei Eu não aguentei Porque foi muito difícil E eu não sei se foi o estresse Que eu acredito agora Depois que passou Eu fico pensando Deve ter sido o estresse Mas pra minha cabeça Foi o antibiótico Que foi o que Você comeu o peito Porque, gente Eu não tinha percebido, sabe? Tive muito vazamento de leite Sabe? Muito mesmo E muita gente fala Que com o passar do tempo Esse vazamento diminui Acaba até, né? Só que o meu não tinha acabado E na semana Eu notei que Eu usei a fralda no peito E a fralda acordou sequinha Sem nenhum vazamento Falei, nossa Deve ter chegado a época Que falaram, né? Que agora o meu leite O meu peito vai fabricar O suficiente pra Mariana E isso e aquilo, né? Eu nem me preocupei, né? E quando chegou a noite A Mariana Que antes dormia A noite inteira Ela pegava pra dormir 10, 11 horas da noite Acordava no outro dia 8 horas da manhã Sempre foi assim Desde os dois meses dela Começou Começou, gente A acordar de hora em hora E eu que já tava doente Fiquei um bagulho Falei o que tá acontecendo A Mariana acordava 2 horas da manhã Daqui 1 hora acordava de novo E acordava de novo E o meu peito super murcho Porque peito de quem amamenta É meio cheio E super murcho E eu comecei a desconfiar Eu falei, meu Deus O que será que tá acontecendo? A Mariana tá acordando de hora em hora Eu tô acabada Eu tinha até me desacostumado Que ela sabia de acordar madrugada E agora não me acontecia isso E quando chegou no outro dia Eu fui e apertei meu peito Isso já tinha dois dias, né? Que a Mariana já tava assim A Mariana tava chorando muito Ela queria ficar o dia inteiro no peito Mas não porque ela queria o peito Mas porque ela queria Porque ela tava com fome, né? E eu não sabia E aí eu peguei e apertei meu peito Gente, não saía nada Sabe que você espremei Espremei e não saía nada Então a Mariana só tava chupetando meu peito Porque não saía nada Por isso que ela chorava Tava com fome Na hora eu fiquei desesperada Eu fiquei, meu Deus do céu Por internet O que eu faço pra aumentar o leite? Lá tem mil e uma receitas, né? Come coisa de milho Come isso, come aquilo Tenta relaxar Dorme bem Toma bastante água E água, gente É uma coisa que eu nunca parei de tomar Eu sempre tomo Eu falo, meu Deus Será que eu tomei bastante água? Eu sempre deixo um litro perto de mim Porque eu sei que leite É feito a partir da água, né? Que a gente não gere E eu fiquei apavorada Fui pra debaixo do chuveiro Fiz massagem Coloquei os pés debaixo do chuveiro E nada disso adiantou Daí eu lembrei de uma amiga minha Que um dia a gente tava conversando Nem era tanto sobre esse assunto, sabe? Mas ela acabou falando, né? Que com quatro meses O leite dela praticamente secou E ela falou que foi por causa de estresse Que ela passou Então ela ficou muito nervosa na semana Porque ela tava mexendo com as coisas da casa E aí eu fui lá conversar com ela no WhatsApp E eu falei, olha Ó, Pô, mas ela tá acontecendo isso, isso e isso E você falou que passou por isso também Daí ela falou que na época dela Que ela não queria deixar de amamentar, gente É, abre um parênteses aí Eu chorei muito De pensar na possibilidade De não amamentar mais a Mariana, né? Porque a Mariana É a fórmula da cólica nela Então esse que era o meu medo De começar a dar cólica nela de novo Aí ela falou pra mim Que foi no banco de leite Na cidade dela tinha banco de leite Na minha cidade não Lá eles fizeram a massagem Os ex dela E além dessa massagem Eles falaram pra ela tomar um remédio A base de Dom Peridona O nome do remédio era Dom Peris Falou que tomou E o peito dela encheu Muito Então pra escrever Eu falava pra ela tomar Durante uma semana Três vezes ao dia esse remédio Que o peito dela ia encher de novo Outras pessoas falaram assim Também do Brasil, né? Mas diz que esse Dom Peridona É muito melhor, né? E eu concordo E eu naquele desespero Acordei de manhã O primeiro lugar que eu fui Foi a farmácia Pedi pra minha irmã Cuidar da Mariana Pra ir lá na farmácia Chegando lá na farmácia A farmácia falou pra mim Mas esse remédio é pra Coisa de estômago Uma coisa assim Eu falei É, mas ela tomou E foi boa Então eu vou tomar também Tomei Gente Deu uns 40 minutos Que eu tinha tomado esse remédio O meu peito começou a vazar leite Eu olhei assim Eu fiquei tipo Emocionada Eu fiquei tipo Nossa, Jane Olha isso aqui Minha blusa toda suja Outro tempo Eu ia ficar desesperada Meu Deus Tem que trocar essa blusa Morreu tudo assim Minha blusa Fui pra casa Muito feliz Coloquei a Mariana Gente E um detalhe Que eu sempre fazia Deixava a Mariana chupetar Porque o que estimula A fabricação de leite É isso, né Então ela chupetava bastante Mesmo que não tinha leite Eu tinha aquele estímulo, né E não saía nada E aí eu coloquei ela no peito Ela mamou Eu coloquei de novo Ela mamou Chegou o final da tarde Gente Meu peito tava cheinho De leite Chegou a noite Eu tava tomando Três dias ao dia Eu dormi da noite pra outra Gente Acordei no meio da noite Que meu peito tava Empedrado, sabe Tava duro, 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 duro De leite assim Meu Deus Que remédio abençoado Mas No meu caso Não precisou tomar uma semana Porque se eu tomasse uma semana Meu peito ia dar até mastite De tanto leite que ia descer No segundo dia Eu vi que tava descendo Muito, mas muito leite Mais até do que a Mariana Eu mamava, sabe Daí eu parei com o remédio E quando eu parei com o remédio Voltou tudo normal Eu também fiquei tranquila Desestressei Agora eu tô em casa Com meu marido aqui E agora, gente Toma a vaca de novo Porque antes É muito difícil pra você Que num dia tem uma produção Em alta escala de leite No outro dia você não tem nada E agora é bastante leite Mariana tá só no peito Quando isso aconteceu Pra não deixar a Mariana com fome A gente deu Junto com o peito Eu colocava o biquinho Da chuquinha, sabe Então ela chupava o peito Eu espremia Junto, gente Com a sonda, sabe Eu ia espremando Pra ela ir mamando a fórmula junto Deu cólica nela? Deu Mas pelo menos matou a fome E não deixou ela perder peso Foi dois dias só nessa vida Agora ela tá só no peito E eu pretendo que ela continue Exclusivamente no peito Até os seis meses Conforme o pediatra dela Prescreveu E não é minha intenção Tirar a Mariana do peito Tão já, sabe E é isso, gente Eu quis compartilhar com vocês Meu leite quase secou Eu fiquei dois dias Com o peito seco, 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 seco Com a Mariana com fome Tive que dar a fórmula Mas graças a Deus Agora ela tá só no peito E eu quis compartilhar Essa dica com vocês Eu espero muito Que vocês tenham gostado Desse vídeo Se você gostou Não esquece de clicar em gostei E inscrever-se no canal Se você ainda não é inscrito Pra ficar ligado nos próximos vídeos Fiquem com Deus Beijão Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau